A 9ª edição do torneio internacional do Sporting Clube de Fermenteles, para a Teira Cup 2014, decorreu entre os dias 26 e 29 do passado mês de junho. A disputa decorreu em vários campos do Conselho de Águeda, onde mais de uma centena de equipas, em representação de diferentes países, entre os quais Portugal, Inglaterra, França e Bélgica, marcaram presença num torneio que se considera uma referência no cenário atual do desporto nacional. Os atletas, com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos, participaram nos escalões de Infantiz A em Futebol de 11, Infantiz A em Futebol de 7, Infantiz B, Benjamins A e B, Traquinas A e B e Petizes. Leonardo Jardim, antigo treinador do Sporting Clube de Portugal, e André Martins, atual futebolista desta mesma equipa, foram os padrinhos deste grande evento. Bom, senhor, para a Teira Cup 2014, um grande evento de Águeda, e o senhor também comandante do desporto, não podia estar mais satisfeito. Sim, foi uma festa, é uma festa do desporto, é uma festa que trouxe aqui muita gente de fora, reuniu muitas equipas, foram milhares de pessoas que nos visitaram, e foi uma forma de mostrar que a Águeda está preparada para fazer grandes eventos de desporto. Temos várias condições, temos vários equipamentos que agora estão ao dispor, e é o Patera Cup, de facto, é o cereja todos os anos, de um projeto que nós temos vindo a realizar anualmente, nem investir na formação. E é com estes miúdos que nos fazem sentir a vontade de continuar a apostar. É isso. É um torneio internacional? É um torneio internacional, é um torneio que vai reunir várias equipas, que têm reunido cada vez mais, é um torneio que vai na nona edição, e penso que é que com estas pessoas cresceram também com o torneio, há aqui equipas que vêm desde a primeira vez, e nota-se que se elas voltam, é sinal que gostaram, é sinal que isto tem tudo, tem pernas, neste caso mesmo tem pernas para andar. Este é o trabalho de uma grande equipa que tem por base o Sporting Club Fomentales, mas que depois soube congregar todos os outros clubes à sua volta, e que fazer este magnífico trabalho, portanto, aqui assim em Águeda, trazer até nós tantos países, tanta gente, tantas crianças, tantos jovens, penso que está aqui um magnífico trabalho que vamos continuar, e com certeza nos próximos anos. Muito satisfeito, muito satisfeito na realidade, porque ano após ano este torneio tem vindo a aumentar em qualidade, e a adesão do público, das equipas, é fantástica. Por isso, para mim, como Presidente da Junta da Freguesia de Fomentales, é uma enorme satisfação e uma grande alegria também para o Conselho da Águeda, porque no fundo engloba quase todas as equipas do nosso Conselho, e é uma satisfação muito grande pelo êxito que isto ano após ano vem alcançando. Muito bem, a traça vai para a Inglaterra com uma pena. Não, o melhor foi o que ganhou, se ficasse em Portugal, alguma equipa nossa era mais bonita, mas de qualquer maneira, sim, é o desporto e quem ganha tem direito à taça. As crianças precisam disto e não estão a ligar aos primeiros segundos. Isto é para as crianças e é necessário apostarmos cada vez mais no desporto, na cultura, para os mais jovens. Exatamente, o desporto e a formação das crianças é muito importante, não só como desporto, como desportistas, como atletas, mas também na formação como homens do amanhã. Isso é muito importante e os meus agradecimentos a todas estas pessoas que à frente destas escolas e destas equipas de formação trabalham em prol das crianças, da sua formação e da sua educação também, que é importantíssimo. O presidente será um ensor, tem a Pateira Capa, mas também tem uma das pateiras mais belas do mundo. Aumento sente-se orgulhoso. É um orgulho muito grande para nós, a Pateira tem o nome de Pateira de Fermentelos, não é só de Fermentelos, é de Fermentelos, é de Águeda, é de Portugal, é do mundo. Em realidade é uma beleza natural muito linda e somos a lagoa maior natural da Península Ibérica. Portanto, para nós é uma grande satisfação sermos de Fermentelos e termos a Pateira de Fermentelos. Mais uma edição, com todo o sucesso que realmente as edições anteriores também se verificou. Penso que esta edição teve um cariz mais competitivo, foi melhor a nível de caráter competitivo, mas de facto foi uma grande festa, onde de facto duas mil crianças puderam durante quatro dias mostrar os seus dotes e fazer aquilo que elas mais gostam, que no fundo é jogar futebol. A taça foi para Anguaterra com uma pena, mas conta mesmo o desporto. Não, não temos pena, acho que o que mereceu foi justo, foi das melhores equipas que se apresentou neste torneio, das muitas que aqui se apresentaram. Ir para a Inglaterra ou ir para Portugal, para nós, é relevante. O que gostávamos é que elas tenham um fair play, que o pratiquem e que pratiquem também bom futebol e que dêem espetáculos. Neste caso, penso que foram os justos vencedores. Alguns números já têm? Algumas estatísticas de como é que correu o torneio? Não, não temos números neste momento em concreto, mas pelo que nos apercebemos e por aquilo que hoje podemos aqui constatar no Estado Municipal, esses números serão em tudo ou se calhar melhores do que as edições anteriores. Tivemos o Estado Municipal completamente cheio, que é aquilo que nós costumamos ter. Penso que pelos campos também passou muita gente e podemos falar em que nestes quatro dias cerca de 10 mil pessoas pelo menos adquiriram bilhetes para assistir a este torneio. Recorriu-se a enganar sete estádios, apoio da Câmara, da Junta, de muitas empresas e muitas horas também sem dormir. Muitas horas sem dormir, é verdade. Isto começa-se a trabalhar já em setembro e acabámos hoje. Quer dizer, nós já temos aqui um mês de férias, mas vale a pena, acaba por compensar, afinal também os nossos filhos aqui andam e isto é quase como um carolice. Mas pronto, isto tornou-se grande, a Câmara também apostou em nós e acredita em nós e acho que a Agda merece um evento desta natureza. A décima edição vai ser um estouro. Contamos que sim, até porque é a décima. Vamos tentar ainda melhorar, vamos tentar trazer melhores nomes, mais nomes. Por vezes não é sinal de qualidade, mas tem nome. E vamos fazer todos os possíveis para que isto aconteça. Uma coisa lhe posso garantir e podemos garantir a todos aqueles que têm participado connosco. Queremos muita competitividade e queremos muito rigor e muita seriedade em aquilo que aqui se faz durante estes quatro dias do torneio. Isto é o nosso principal lema e o nosso principal objetivo. O Pateira Cup 2014 termina assim mais uma edição deste campeonato, superando todas as expectativas e evidenciando cada vez mais o talento dos pequenos e provavelmente futuros craques do futebol português. O Pateira Cup 2014 termina assim mais uma edição do futebol 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 do futebol. O Pateira Cup 2014 termina de 2018 O Pateira Cup 2014 terminaIT O Pateira Cup 2014 O Pateira Cup 1945 zm darauf� Алексеut minis Mulhoze Imbele ifension Wim